Tudo é historinha. Historinhas que estamos contando pra gente e que está retardando o nosso processo evolutivo. Porque não importa o que esteja acontecendo. São desculpas que nós contamos pra gente. Ah, mas não é o caso? É fulano que tem inveja de mim. Vem aqui que eu vou te contar só uma coisa que não é motivo dessa live. Não existe inveja. Quem tem inveja de você? Porque você só consegue ver a inveja que o outro tem por você porque você tem inveja. E aí tá em ressonância. Frequência, frequência. Ah, eu enxerguei essa realidade. Você só enxerga. Como é que o outro não enxerga isso? Você enxergou. Porque tá em você. Não, mas é a outra pessoa. Tá em você. Tudo que estamos vendo no outro. Só observamos. Só percebemos. Aquela realidade só é percebida através do espelho neurônio porque está em mim. Eu só consigo ver o espelho. Imagina aquela pessoa no espelho. E você só é refletido de volta pra você o que está em você. Fez sentido, gente? Isso é muito forte. Imagina. O universo é um espelho. Então vai lá. Pense em alguém que você não gosta. Alguém que você implica. Olha pra ela. Agora coloca um espelho na frente dela. Você só está vendo o que está sendo espelhado. você só está vendo nela. Essa informação que você está vendo só existe. Você só está vendo porque está em você. Está sendo espelhada. Está sendo refletida. Alguns vão dizer não, você não concorda porque eu sei o quê? Então você nasceu. Então você chegou no planeta com uma navezinha. Tá? do contrário. A lei da gravidade existe pra mim pra você e pra todas as pessoas. Eu sei que é difícil de acreditar. E o pior vocês ficam bravos comigo. Não fui eu que criei a lei. Eu estou só ensinando. Então não adianta ficar bravo comigo que eu sou a louca porque é eu que falo isso porque ela falou isso não é que já se viu. Eu sou eu sou uma treinadora. Entendeu? Não fui eu que ensinei a lei. Não fui eu que criei a lei. Quem criou a lei da gravidade não fui eu também. Estou só falando. Lei da atração. Não fui eu. Estou ensinando. Então aquela pessoa que você não gosta aquela pessoa que você fala mal da onde está saindo o teu discurso? De dentro de você. Porque você em algum nível é igual. Ah, mas eu não concordo. É isso. Então você tem que compreender o que dentro de você está vibrando que está em ressonância com essa informação. A parte mais linda não é concordar e não concordar. É o que eu farei hoje. Quer ser feliz ou quer estar certo? Então não é eu estou certo ou você está certa. É como funciona o universo. E o universo funciona dessa forma. Gente, é fatal. A única vez na vida que eu questionei a lei era uma pessoa que eu falava muito mal dela. E eu dizia não pode porque eu não tenho isso em mim. mas por mais que eu falava eu não tenho isso em mim eu ficava porque eu sabia que era verdade. Eu sabia que a lei existia e eu passei um ano e dois meses até que um dia eu tenho um comportamento que está claro que sim aquele espelho estava em mim e aí eu comecei a rir porque foi a única vez que eu questionei a lei em algum nível existia sim aquele comportamento dentro de mim. isso é ciência isso é psicologia isso é psiquiatria isso é neurociência porque eu só posso ver no outro o que está em ressonância só que a informação dada é pra quê? Vai curar isso em você isso é uma autoterapia agora eu pego e pergunto fonte criadora limpa em mim memórias que eu estou compartilhando com essa pessoa essas coisas que eu estou vendo nela que existem em mim que sejam transmutadas e transformadas porque as leis cósmicas elas estão todas elas entrelaçadas e criando nossa realidade enquanto eu estou lá focado naquilo outros atores estão e aí é como se fosse assim ó você está sempre no mesmo problema mas o problema é o outro não é você imagina o problema é o outro mas eu faço a pergunta pra você quem que está sempre no problema quem que está no meio do conflito eu então o que é o problema quem que é mesmo o problema fala deixa eu ouvir tu isso mesmo é você é você é só você pensar quantas confusões você se meteu nos últimos tempos essa essa quem era o ator principal das confusões era eu Elaine sim então vai se tratar isso mesmo tem várias técnicas para você fazer e a primeira delas é assumir é assumir qual quais são as memórias que você compartilha quais são as coisas que te incomodam quais são as coisas que estão te incomodando te irritando te indignando todos os dias um pouquinho esse universo está sendo apresentado para você através de pessoas atos eventos acontecimentos a todo momento até você ter a brilhante ideia de interromper esse ciclo trombardi que você conhece que você entre